Olá meus amigos do Expresso Conservador, é sempre um grande prazer estar iniciando mais um Expresso Matinal com vocês. Peço a você que ainda não é inscrito aí, se inscreve no canal, deixe o seu like, ative o sininho que é muito importante para que você receba as novas notificações de vídeos e compartilhe, principalmente compartilhe aí os nossos vídeos que é para informar as pessoas, trazendo notícias verdadeiras, notícias reais, tá certo? Certo? Separei umas notícias aqui internacionais e nacionais também, para você começar o seu dia bem informado, tá certo? Por isso, pega o seu cafezinho aí, põe uma pausa no vídeo, vai pegar o seu cafezinho para você ficar bem informado durante o dia aí, tá certo? Bom, a primeira notícia que eu separei e que você não vê aqui, eu vou pôr na tela, tá certo? Agora você me vê aí na tela, haha, ObamaGate, Justiça dos Estados Unidos retira acusação contra ex-conselheiro de Trump. Então você veja aí, não está sendo divulgado aqui na mídia, tá certo? Tá sendo abafado o caso. Por quê? Porque Obama é esquerdinha. Na última semana, um grande embrólio judicial americano criado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, contra o atual mandatário norte-americano, Donald Trump, ganhou um novo capítulo, pois um tribunal dos Estados Unidos retirou acusações criminais contra o ex-conselheiro de segurança nacional, Michael Flynn. As denúncias davam conta de que o conselheiro que ajudou Donald Trump em sua campanha, havia mantido diálogos por telefone com o diplomata russo, Sergei Kislyak, com o intuito de uma suposta interferência russa nas eleições. O caso, utilizado para criar a narrativa de que Trump teria conspirado com o governo estrangeiro para chegar à Casa Branca. Gente, isso é... A gente já sabia. Nós sabíamos que era fake news e realmente não deu para entender o porquê chegou nesse ponto. Mas, a justiça americana está agindo. Agora, o embrólio, assim como aqui no Brasil pode cair para Sérgio Moro, lá pode cair para quem o criou, Barack Hussein Obama. Tá certo? Então, mais uma vez aí, a justiça sendo feita. A esquerdinha se ferrando aí, né? Não posso falar o que eu pensei. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos mudar a notícia, tá certo? Aliados de Guaidó, renunciam após sequestro frustrado de Maduro. Colaboradores de Guaidó renunciam ao cargo após serem acusados de promover tentativa de invasão da Venezuela. Dois colaboradores no exterior de Guam Guaidó, presidente interino da Venezuela, renunciaram aos seus cargos. Nesta segunda-feira, após serem acusados pela ditadura de Nicolás Maduro de promover uma tentativa de invasão do país. Juan José Rendon e Sérgio Vergara apareciam como estrategistas geral e comissário presidencial para o gerenciamento de crises. Respectivamente, na estrutura organizacional de Guaidó, destaca a agência France Press. As demissões acontecem uma semana após, uma semana depois que Maduro e funcionários do alto escalão anunciaram ter forçado uma invasão em 3 e 4 de maio nas localidades costeiras de Macuto e Chual, no norte do território venezuelano. Maduro responsabilizou Guaidó e seus principais aliados internacionais pelas operações, Estados Unidos e Colômbia. Infelizmente, se for verdade, se for verdade, porque eu não sei se é verdade, mas se for verdade, infelizmente não deu certo. Não sequestraram Maduro. Eu queria que tivesse sequestrado esse cara. Sem vergonha. Ele é um sem vergonha, tá certo? Ditador de quinta. Ele é um ditador de quinta categoria. Narcotraficante. É isso que ele é. Estados Unidos. Mais uma dos Estados Unidos. Mas agora, essa aqui é com o embrólio que está em Estados Unidos e China devido à pandemia que nós estamos vivendo. Projeto de lei republicano impõe pressão contra a China. Eu acho válido e acho, sim, que o governo dos Estados Unidos tem que fazer isso. Senador republicano Lindsey Graham, da Carolina do Sul, divulgou nesta terça-feira um projeto que promete impor sanções à China por não cooperar com investigações em andamento sobre as origens do surto de coronavírus. Estou convencido de que, sem o erro do Partido Comunista Chinês, o vírus não estaria aqui nos Estados Unidos, disse Graham, membro do Comitê de Relações Exteriores do Senado. O projeto de lei exige que a China feche todos os wet markets, que representam riscos de expor humanos à doença, forneça todos os dados para quaisquer investigações do Covid-19 e libere todos os defensores da democracia em Hong Kong, dentro de 60 dias, a partir da aprovação da medida. Segundo o projeto, Trump teria autorização para impor uma série de sanções à China, incluindo proibições de viagens, congelamento de ativos e multas financeiras, no caso do Partido Comunista Chinês, não fornecer provas de que tenha cumprido com as condições do projeto. Acho um projeto válido, não é um senador só que assina, deixa eu achar aqui onde está o nome deles, aqui, o projeto é copatocinado por oito senadores republicanos, incluindo Tom Tillis, da Carolina do Norte, Cindy Hydesmith, do Mississippi, Mike Brown, de Indiana, Rick Scott, da Flórida, Steve Scott, da Flórida, Steve Danes, de Montana, Todd Young, de Indiana, Jim Inhofe, de Oklahoma, e Roger Wicker, do Mississippi. Acho válido, acho que tem que fazer, eu acho que o Trump tem que dar o troco urgentemente aí na China, e eu creio que esse troco aí tenha que sim mexer na economia chinesa de modo abrupto, de modo que faça a economia chinesa cair bastante em um curtíssimo espaço de tempo, como foi o que aconteceu nos outros países. Seria um modo de devolver um pouco do que a China fez ao mundo aí, tá certo? Sob temores do vídeo da reunião ministerial, dólar sobe e bate recorde. É o que eu tô falando, tem gente que ganha e ganha muito dinheiro com essas especulações que tem aí acerca da presidência da república. São pessoas que soltam notícias, que soltam fake news, que soltam informações falsas pra repórteres. Pra quê? Porque o dólar sobe e eles ganham, porque eles compraram o dólar lá embaixo. Então eles vão ganhando cada vez mais. Na hora que eles verem que atingiu o patamar que não vai passar daquilo, eles vendem na alta e ganham muito dinheiro com isso, enriquecem com isso. Então tem pessoas muito mais intencionadas aí. O dólar voltou a subir nessa terça-feira, fechando em alta com os temores sobre o vídeo da reunião ministerial do presidente Jair Bolsonaro. Com isso, a moeda comercial subiu 0,7 e encerrou cotada quase 5,87, gente. 5,866, arredondando 5,87. Renovando o recorde do fechamento, o dólar avançou 1,2%, o dólar turismo, chegando a R$ 6,12. Após a afirmação do portal O Antagonista, de que o vídeo, veja só o que eu tô falando, tem gente ganhando dinheiro com isso. De que o vídeo exibido em Brasília da reunião ministerial seria devastador. Devastador pra quem? Pra ninguém. É devastador pra economia. Só se for. Aí sim, você pode dizer que devastou, porque provocar o que provocou no mercado é crime. Isso é um crime, devia ser apurado. A Polícia Federal tá dormindo nesse ponto aí, hein? Tinha que apurar. Manifestantes que protestaram, ha, 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 em frente ao prédio de Alexandre de Moraes, viraram réus. É, você não tem mais a liberdade de expressão no Brasil. Você não pode mais protestar. Oxe, eu me calar, porque senão daqui a pouco eu viro réu. Daqui a pouco eu vou preso aqui, porque eu falei aqui, né? É uma brincadeira de mau gosto, né, gente? A Justiça de São Paulo aceitou denúncia feita pelo Ministério Público contra dois manifestantes que participaram de um protesto em frente ao prédio do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O ato aconteceu no dia 2 de maio. O erro foi ter ido poucas pessoas. Tinha que ter ido e lotado a rua. Aí eu queria ver, prender todo mundo. Não iam prender. A informação é do G1, portal de notícias da Globo Lixo. Segundo a matéria, Antônio Carlos Bonzer e Jurandir Alencar viraram réus por ameaça, difamação, injúria e perturbação do sossego. Então tá aí. Mais uma vez, estamos parecendo que estamos vivendo numa ditadura. Não se pode expressar mais, não se pode mais se manifestar. Infelizmente. Tá ficando cada dia pior. E depois o ditador é quem? Jair Messias Bolsonaro. A declaração inacreditável de Bruno Covas. Gente, esse rodízio que o Bruno Covas implantou é simplesmente esgrúxulo. Esse rodízio fez com que pessoas deixassem de ir trabalhar com seus carros e fossem trabalhar pelo transporte público, aumentando a demanda no transporte público. É uma anta, porque vai ter mais gente aglomerada, mais gente contaminada, mais gente com o vírus espalhando por ali, pelos vagões, pelos ônibus. Então vai aumentar o número de casos. Isso é óbvio. É muito óbvio. Mas eles vão falar o quê? Eles vão falar pra você o seguinte. Olha, o número de casos aumentou porque vocês não respeitaram a quarentena, não respeitaram o isolamento social, não respeitaram o isolamento mínimo, que era de 60%. É isso que eles vão alegar. E nós sabemos que não. Que não é isso. O povo só quer e precisa trabalhar. Então são declarações esgrúxulas desse prefeito que nós temos aí na cidade de São Paulo. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, dando entrevista à Globo News, ele rebateu algumas críticas aí ao rodízio ampliado de veículos. Segundo Covas, a medida foi um acerto e contribuiu para o aumento do índice de isolamento social. Mentira. Ele está mentindo. Tenho já alguns números que mostram o acerto da implementação desse rodízio. O número de carros diminuiu. São 1,5 milhões de veículos a menos. Gente, é gente pra dedéu no transporte público. Com 1 milhão e 900 mil pessoas deixando de andar de carro. 1 milhão e 900 mil pessoas a mais porque eles não vão parar de trabalhar. Isso é fato. 1 milhão e 900 mil pessoas a mais no transporte público. Vai aumentar o transporte público, vai aumentar o número de caronas solidárias. É isso que vai acontecer. Aglomerações. Parabéns, ó. Parabéns, Bruno Covas. Você mais uma vez ferrando com a vida do Paulista. Pede pra sair, cara. Renuncia. É a melhor saída pra São Paulo. Você renunciar. Vai se cuidar, vai tratar da sua saúde e deixa o Paulistano em paz. É isso que a gente quer. A gente quer paz e quer poder trabalhar, tá certo? Essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do formato. Estou aparecendo aí pra vocês junto com a tela. Quero pedir a Deus que abençoe o dia de cada um de vocês aí e que realmente nossa semana melhore, né? Porque a imprensa não deixa, a imprensa não quer que o Brasil vá pra frente. Um grande abraço e até a próxima.